Vocês já estão acostumados a ver situações muito parecidas, mas pelo vídeo a gente consegue perceber a revolta de vocês, as pessoas que atenderam a essa ocorrência, né? O que de fato aconteceu? Como que chegou a ser denúncia até a polícia? Sim, extremamente revoltante, quase três anos de DPMA, eu nunca tinha visto uma investigação de abuso sexual de isofilia nessa intensidade, então algo muito forte pra nós. A gente recebeu o vídeo do Força Animal, nós imediatamente nos deslocamos até o local, nós não imaginávamos que nós íamos encontrar aquilo, mas a gente encontrou duas cachorras com lesões nas vulvas, o cachorro que aparece no vídeo também, a gente nem postou o vídeo, porque é um vídeo tão forte, né? E aí a gente conseguiu, da voz de prisão em flagrante, o mais importante, retirar os animais de lá, né? E o homem acabou sendo recolhido pro sistema penitenciário. Agora, a todo momento ele tentava justificar o que ele falava, o que ele tentou, como ele tentou explicar essa situação tão absurda? Ele disse que era problema da mente, então ele, com falas desconexas, mas a família dele extremamente revoltada, por quê? Porque ele agredia a mulher, ele saía correndo com o facão querendo pegar o filho, então a pessoa extremamente violenta, a gente acabou representando pela prisão preventiva dele, né? Pra que ele não responda em liberdade por esses atos, né? Então, além da violência sexual, existe também a violência contra a mulher dele, né? E ele queria, inclusive, que a mulher dele participasse dessas situações, e ela não participava por medo de pegar a doença, então, uma situação extremamente chocante. Agora, a denúncia partiu dos próprios familiares, é isso? Isso. Familiares e vizinhos entraram em contato com o processo animal, quem entrou em contato com a gente, a gente foi até o local. Agora, esses cães, eles viviam ali ao redor da casa, eram cães da comunidade ali, então? Existe a possibilidade de outros cachorros também terem sido vítimas, isso está sendo investigado, há uma outra denúncia, porque a região tem bastante cão que fica rondando as ruas ali, né? Isso. A gente trouxe todos os cães que as pessoas falavam que ele abusava sexualmente. Então, vários cães, mas eles apontaram as duas fêmeas, mais do que óbvio, de que realmente elas eram violentadas, mas as pessoas no entorno falavam, esses três animais, e eles ficavam, eles achavam a atitude suspeita quando esse homem sumia. Se ele sumia, eles achavam já que ele já estava violentando sexualmente os animais das redondezas. Existia um quarto ali que ele levava esses animais? Sim, tinha residência, aí a gente desce um pouco, tem um quarto ali que era onde ele levava os animais para o abuso sexual. O que vai acontecer com ele, então, só para a gente reforçar, delegado? Quem abusa sexualmente do animal pratica o crime de maus-tratos, a gente chama de isofilia, isso, né? E pode pegar até cinco anos de prisão. Perfeito. Muito obrigada. Fechou? Fechou?